Novena a Nossa Senhora da Salete Oração para todos os dias da nossa novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Estamos aqui porque somos devotos de Nossa Senhora E necessitamos da reconciliação, de conversão e caridade Confiando na presença amorosa de Deus A misericordiosa aparição de Maria em La Salete É uma demonstração do amor de Deus por nós Maria, vem em nome do Seu Filho E confiantes na palavra de Cristo que dizia Pede e recebereis Nós estamos aqui agradecendo e pedindo as graças que precisamos com esta novena Ó Nossa Senhora da Salete Que apareceu sentada sobre uma pedra chorando pelos nossos pecados Essa imagem nos leva a fazer uma pergunta As lágrimas de Maria em Salete são um grande pedido de reconciliação para receber as graças desta novena Temos que ter um coração reconciliado Mãe, perdoai-nos pelas vezes que nós fomos os motivos de sua tristeza E ajudai-nos a enxugar as suas lágrimas Buscando o perdão e a reconciliação Amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida doçura e esperança nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo chorando neste vale de lágrimas Ei, após advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro Nos mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Quarto dia da nossa novena Ó Mãe de Cristo Ensinai-nos a depositar a nossa confiança no nome de Jesus O único nome pelo qual podemos ser salvos Invocai sobre nós o nome do vosso Filho E que a santidade de nossa vida E o amor testemunhado a todos Os nossos irmãos e irmãs Manifestem ao mundo a ternura de Deus Uma ternura revelada em Jesus O Cristo nosso Senhor Amém Oração final Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete Das lágrimas que derramastes por nós no Calvário Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar Tentes por vosso povo Afim de que em nome de Cristo Se deixe reconciliar com Deus E vede-se depois de tanto ter desfeito pelos vossos filhos Podeis agora abandoná-los Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe Eis-nos aqui, suplicantes Apesar de nossa infidelidade e gratidão Não rejeiteis a nossa oração, ó Virgem Reconciliadora Mas vouvei o vosso coração para o vosso filho Alcançai-nos a graça de amar a Jesus Acima de tudo E de vos consolar por uma vida de doação Para a glória de Deus e o amor dos nossos irmãos Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Caros espectadores Agradecemos sinceramente por se juntarem a nós nesta jornada espiritual Através da oração e ensinamentos religiosos Esperamos que este vídeo tenha tocado seus corações E proporcionado momentos de reflexão e conexão espiritual Ao encerrarmos esta experiência significativa Queremos convidá-los a se inscreverem no nosso canal Para continuar compartilhando momentos especiais de crescimento espiritual Meditação e reflexão Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade E nos motivar a criar mais conteúdos significativos no futuro Agradecemos por fazerem parte desta jornada conosco Que a paz e a bênção estejam sempre presentes em suas vidas Até breve e que a luz divina guie cada passo de sua caminhada Se inscrevam, compartilhem e continuemos crescendo juntos nesta jornada espiritual Obrigado Fiquem com Deus e até o próximo vídeo